Salve Maria, saúda Jesus por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado. Hoje, 30 de agosto, estamos aqui para meditar, para aprender, para colocar em prática os ensinamentos de Nossa Senhora para uma vida melhor, para uma vida realmente na santidade e na salvação. Você quer viver com Deus depois dessa vida? Então, mas o que nós estamos fazendo para ter essa vida com Deus depois? Estamos fazendo cada dia a nossa parte? A mensagem Mariana hoje diz, Virgem Maria, ditosa porque levaste em teu seio o Criador do Universo. Ela viveu aqui neste mundo, ela passou as lutas deste mundo. Ela teve também uma família ali, uma casa que precisava ser cuidada. Ela foi lá ajudar a sua prima Santa Isabel. Comum, igual nós, no nosso dia a dia. Nossa Senhora não viveu diferente. Ela teve que passar pelas mesmas lutas que nós e muito mais, né? Porque essa luta com Jesus não foi pequena. Porque Jesus, por ser o Salvador no mundo, ele foi muito perseguido. E isso tudo também o feriu muito o coração de Maria. Mas, ela passou com toda a confiança e amor. Por isso, nós precisamos aprender dela. A passar as nossas lutas e buscar essa salvação e viver na outra vida, na presença do Senhor. Não perca tempo. Faça isso com muita tranquilidade. Medita agora, antes de você dormir, tudo isso que você vai aprendendo como trabalhar o nosso dia seguinte. E ao terminarmos de meditar a oração, a mensagem mariana do dia, nós vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Destil. Você pode agora se tranquilizar, você pode agora fechar os teus olhos, fazer a tua respiração profunda, inspirando e expirando, para que o perfume de Nossa Senhora entre pelas tuas narinas e vai pelo teu corpo todo, em cada célula, em cada órgão, para poder assim libertar de todo o mal. Você pode ser curado, você pode ser libertado por esta oração, pois ela é poderosa. E nós vamos agora rezar com muita fé. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, atendei este Filho, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa Mãe, Nossa Senhora do Desterro, Este Filho, Esta Filha, Que Tanto Sofre, Desterrai definitivamente enterrando para bem longe, Senhor Jesus, Deste Filho, Desta Filha, Este Sentimento de Perda, Este Sentimento de Culpa, Este Sentimento de Frustração, Este Sentimento de Decepção, Este Sentimento de Ódio, Este Sentimento de Vingança, Este Sentimento de Tristeza, Este Sentimento de Medo, E Este Sentimento de Morte. Agora você pode colocar a tua mão sobre o teu coração, no qual nós meditamos tanto sobre o coração, pedindo a cura do nosso coração. O coração é o órgão ali de toda a afetividade e que precisa ser muito bem curado, trabalhado, moldado por Nossa Senhora. Curai agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar a si mesmo, ou porque até agora, Senhor Jesus, ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, nunca se sentiu amado nem valorizado. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Uma boa noite e até amanhã, com a graça de Deus, na Junto com Nossa Senhora. Fique na paz.